Olá pessoal, aqui é o Comitê Amazonense de Luta pelo Piso Salarial da Enfermagem. Nós estamos no gabinete do senador Fabiano Contarado, que já esteve conosco durante a Semana Brasileira de Enfermagem, na reunião pública online que nós promovemos. É o autor do PL, grande apoiador dessa causa e nos recebe hoje aqui no Senado Federal. É isso mesmo, é com grande satisfação. Eu quero mandar um abraço carinhoso, um beijo em todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteiros, do Estado do Amazonas, especificamente. Deixar claro para vocês que essa luta é permanente e que vocês têm que continuar nessa mobilização. Quem vai fortalecer, quem vai pautar esse projeto e todas as conquistas da categoria de vocês, porque com esse PL 2564 jogou luz para a força que vocês têm dentro do país. Eu estou muito orgulhoso do comprometimento que vocês estão tendo, a unidade, essa grande corrente do bem. Pode contar comigo de forma incondicional na defesa para aprovação do PL 2564, porque a dignidade profissional, ela passa obrigatoriamente pela dignidade salarial e cargo horário. Forte abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.